belezinha gente tranquilidade aqui é o fj trazendo mais um vídeo pra vocês e olha esse vai ser um tutorial de como você mapear um veículo e um veículo de gta suns claro funciona provavelmente em outros também gta com gta 3 gta vice city vai depender do plugin lá no programa ok eu peguei esse veículo aqui vou selecionar esse forklift ele é o mais simples de editar porque ele é bem pequenininho e não tem muito detalhe então vai ser bem rápida a explicação com ele lembra que esse vídeo mais pra mim pra guardar no canal mesmo caso eu ficar parado com isso aí não esquecer mas também pode estar ajudando alguém aí beleza então bora lá então eu tô aqui com 3s mas lembrando que eu vou deixar no link da descrição aí o camscripts da vida pra você poder importar o negócio aí do gta can gta scripts não sei falar esse nome é beleza você vem no dff vou importar ele botar png não vai importar aqui no caso mas já tô aqui com ele na pasta perfeito ok após isso você vai fazer o que depois que você importou vou fechar eu vou deixar nessa tela aqui que é melhor pra ver vamos mudar aqui e aí nosso amiguinho vamos deletar as peças dele você não precisa deletar mas eu vou deletar aqui pra poder ter o melhor visual do esquema então vamos deletar tudo aqui beleza ficou só o chassi mesmo esse aqui só tem chassi você pode se tiver outras peças é só você fazer deixar as outras peças você quer digitar também tá comporta essas coisas prosseguindo você vai fazer o que depois que você selecionou aqui você vai clicar aqui depois selecionar essa lista procurar editar poli ou editar polígono ou polilinhas eu não sei falar o poli inglês aqui por português após isso você vai selecionar você pode selecionar do jeito que você quiser eu vou selecionar eu prefiro selecionar aqui em alguns casos eu uso esse aqui muito difícil usar esses 3 desses aqui então com o CTRL pressionado você vai selecionando as partes que você quer editar ok depois que você selecionou todo o objeto você vai fazer o que nesse meu caso aqui ó desculpa primeiro você vai apertar CTRL I pra selecionar o inverso e deleta o restante nesse caso aqui só tem 3 lados esse lado, esse e a traseira mas eu vou deixar de... eu vou só mostrar aqui como vocês fazem pra separar e... mas eu vou selecionar ele todo pra poder fazer esse processo caso você for fazer o outro lado pra fazer o mapeamento precisa estar o lado selecionado pra mapear então você seleciona aqui você vai no objeto sequer... aqui mesmo desculpa... você vai aqui mesmo e procura aqui separar separou... aí ele vai criar um objeto aqui... tá... depois disso... seleciona outra parte que você quer... no caso a traseira... coloca separar... beleza... tá aqui... bem simples... no caso aqui eu vou selecionar ali todo porque... simples... é só um tutorial... então é mais rápido mostrar de uma vez só... o próximo passo vai ser você vir em lista de novo... e você procurar... isso aqui ó... você pacotar UVW... ok... vai ficar com essa marquinha verde... você dá um CTRL A... você vai lá embaixo na lista... abrir... o editor né... após isso você clica aqui... que vai aparecer tipo uma linha aqui... e você clica na... na... direção que você quer... esse aqui já tá perfeito ó... tá vendo... eu tô com o veículo de lado... é aqui mostra a marca ó... mostrando a marca da posição que eu tô... vou mudar só pra vocês verem ó... viu... então... tá aí... o próximo passo é você vir aqui... renderizar... eu vou colocar... 2,5... largura... 2,5... largura... e a altura... 2,5... meia... acho que é o suficiente... renderizar... salvar... beleza... depois que você criou a sua... base... depois daquele desenho lá que você vai abrir no Photoshop... vai editar... você vai fechar as janelas todas... você vai vir... editor de material que vai estar com outro ícone... vai estar com... esse ícone aqui ó... e... beleza hein... vai estar com esse ícone aqui... se você for estar aqui primeiro... é... o modo simples... caso você não tenha experiência como eu com o programa... é melhor... o compacto... né... então com o modo compacto... no caso que é o que eu uso... pra quem já conhece... mas tem então... uso outro modo lá... é... você vai colocar o nome... nessa área aqui você coloca o nome... e você criou o arquivo... seleciona o quadrado que você quer colocar a textura... lembrando que caso você crie outras texturas... você vai selecionando... cada textura em um quadrado... tá... então... você vai vir clicar aqui ó... atribuir o material... e... visualizar ele... show... faz isso... você faz isso... esse mesmo procedimento nas outras peças... você clica... vai lá... tal... não tem segredo... tá aí ó... show... mostra aí... sem... linha sem nada... tá bacana... beleza... e aqui praticamente... você poderia... fazendo aqui... você... pra fazer o mesmo... que você quer só virar desse lado... é... você... pode selecionar o lado todo... e usar aquela própria imagem invertida... é bem simples... bem rápido... basicamente tá aí ó... aí é só você converter... lembrando que eu não vou ensinar a fazer isso aí... porque eu não manjo de converter... mas é... tipo assim... mas eu sei os... mais ou menos os passos... você tem que... você... tem que colocar as refresh... tem não sei o que... tem que colocar no Zmoderic... é... juntar... eu vou até poder até fazer um... um tutorial aí... de ensinando vocês a... pelo menos remover... e... algum objeto lá no Zmoderic... pode ajudar né... eu não sei se eu fiz isso... mas sei lá... enfim... espero que você tenha gostado do vídeo... o vídeo vai ser esse aí... é bem simples... não é muito difícil... a ideia... que mais vai depender daqui... vai ser... a sua... sua habilidade de edição de imagem... depois... é com algum amigo aí... que saiba converter... se não souber converter... no YouTube tem muito vídeo então... até a próxima gente... fui! tchau! tchau!